A Agência para o Desenvolvimento Regional Sustentável, a DRS, convocou uma reunião do Conselho Administrativo para uma discussão de um consórcio público entre os estados do Piauí, Ceará e Maranhão, que compõem a Rota das Emoções. Foi uma consolidação e um reconhecimento da importância da DRS para o desenvolvimento do turismo aqui da região. Presentes à reunião, membros do Conselho e políticos que representam as cidades que compõem a rota, como Jericoacoara, Parnaíba e Lençóis Maranhenses. Esse consórcio, que é ímpar no Brasil, vem dando exemplo de transformação dessa realidade. Lógico que os primeiros passos são sempre até o trem entrar nos trilhos e correr dentro daquilo que é planejado. Isso leva tempo, requer tempo, organização, procedimentos formais. Mas a agência já deu um salto de qualidade na sua gerência, na sua instalação. Nós fizemos hoje aqui a aprovação de procedimentos estruturais, formais, para que essa agência seja mais profícua, mais eficiente, mais operacional. E isso vem ao encontro do desejo dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. A convocação dos membros da DRS também se deu para uma ratificação do nome da gerente executiva da instituição, Ingrid Clark e demais membros. Dentro do nosso plano de trabalho, todos os projetos contemplam os objetivos da DRS, foco no turismo, no meio ambiente, na cultura e no desenvolvimento rural sustentável. Temos um pequeno banco de projetos, já temos um aprovado pelo BID, pelo turismo de base comunitária. Temos um de requalificação, que abrange também vários municípios da rota. Quando eu digo projetos, eles abrangem sempre os três estados. Presente à reunião, também, o prefeito do município de Jijoca de Jericoacoara, hoje, um grande polo turístico da região do litoral norte do Ceará. Essa reunião, ela fortalece essa rota das emoções, fortalece a região norte aqui do litoral, onde pega todas as praias famosas, que vai dar aqui de Parnaíba, Maranhão, até Jijoca de Jericoacoara. E, para nós, que somos uma cidade que tem o turismo como a principal fonte de renda, é muito importante.